Isa com Gideão e Mariel com Diego. Fala comigo não, fala comigo não. O mundo é bem redondo, tá? Dá a volta. Aguarde. Vamos girando, a vida, o mundo é redondo, viu? Eu vou ser o chefe de família 2017. Saudações gastronômicas, hoje a gente vai saber quem são os três finalistas do Chefe de Família 2017. Se segura aí no sofá, que fortes emoções vêm por aí. Eu vou falar pra vocês, eu tenho uma novidade. Hoje, ninguém vai pro salvo. É isso aí. Os nossos finalistas serão escolhidos pela equipe de júri técnico na prova das sorvetes paletitas. Bom, Diego e Cláudia estão aí na disputa, no Folha Vitória, através do Voto Popular, pra saber quem continua no programa. Quem perder, é claro, vai ficar bem distante desse cheque no valor de R$ 10 mil oferecido pelo Cicobi, que é o prêmio pra quem ganhar o Chefe de Família 2017. E o vencedor também vai ganhar uma bolsa de estudos completa na Universidade de Vila Velha, no curso de gastronomia. Quem será que continua no programa, hein? Mas antes de revelar quem segue no programa e quem fica por aqui, nós vamos acompanhar uma visita que eu realizei junto com a equipe do Chefe de Família na Sorvete Paletitas, em Piúma. Olha aí. Localizada a quase 100 quilômetros da capital Vitória, Piúma abriga a sede das sorvetes paletitas. A empresa está em uma área de mais de 6 mil metros quadrados. E sem dúvida é um local que desperta curiosidade de todos. Não só dos nossos competidores, é claro. Logo na chegada, fomos recebidos pelo diretor da empresa, o Anderson Lamoya. Bom, o processo de produção é todo aqui, né, Anderson? Todo, todo. Nós vamos estar conhecendo um pouquinho da empresa agora, parte de impressão, de desenvolvimento de embalagens, e depois vamos pra fábrica também, pra vocês conhecerem a parte de produção, pessoal de equipe de qualidade, desenvolvimento de produto. Será uma tarde muito gostosa. Bom, só pra vocês terem uma ideia, são quantos produtos hoje? 130 produtos na linha da Paletitas. Não dá pra provar muitos sabores. Dá. Estão preparados? Então chegou a hora, né? Vamos lá, vamos lá. Nesse setor, nós criamos todos, todas as embalagens são criadas aqui, são desenvolvidas aqui as artes, parte de impressão, parte de adesivação, lonas. Nós temos uma equipe que cuida de toda a parte de criação para a marca. Todos os produtos são criados aqui. E atender a quantidade de pontos de vendas que vocês têm, realmente ter um setor desse dentro da empresa facilita e agiliza, né? Agiliza. Hoje, em dois anos apenas de trabalho com os pontos de venda, nós já estamos com mil pontos. E o grande diferencial que nós temos para os pontos de venda é qualidade, margem e um trabalho diferenciado para fazer uma associação de marcas com esses produtos. Esse setor não para, né? Não, vamos lá conhecer os gênios? Vamos lá, agora. Tá bonito o trabalho aí. Aqui, aqui. Sempre tem coisa nova sendo desenvolvida, sendo produzida. É uma equipe muito competente, muito determinada, muito focada. É um trabalho que precisa de muita concentração, precisa de bastante liberdade. Isso é o que a gente mais tem para eles aqui, porque a responsabilidade deles é apresentar a marca para todo o país, se Deus quiser. E, Anderson, gostei do detalhe daquele selo ali, hein? É o nosso grande orgulho, ser uma empresa 100% capixaba. Pode parabéns. Obrigado. Aqui é a área que nós produzimos todos os produtos de açaí, sorvete, picolés, paletas. São 45 colaboradores, muito dedicados, muito focados. Hoje a produção, ela está com capacidade de 24 mil picolés por hora, 4.800 litros de sorvete por hora e 4 mil litros de açaí por hora. Primeiro passo, picolés? Então, agora o primeiro passo, as mulheres se desmontarem, tirar os brincos, tirar os colares, pulseira, as alianças, por favor. A gente vai se paramentar para entrar na área de produção. Então, nós vamos colocar a touca, nós vamos colocar a máscara, higienizar as mãos, os pés e entrar para a área de produção. Está todo mundo curioso. Chegou a hora, né, Anderson? Chegou a hora. Vamos conhecer uma fábrica de sorvete. Paletitas. Bom, vamos começar, então, pelo primeiro processo, que seria a área de pesagem. A área de pesagem é onde se pesa todos os ingredientes de um sorvete, de um gelado comestível. Então, seja o açúcar, a glicose e os demais ingredientes são pesados para sempre você garantir a qualidade e o padrão de um produto. E isso tem que ter um cuidado muito especial. Com certeza, tem que ter um padrão para você sempre ter a uniformidade e ter um padrão paletitas também, né? Segundo processo, a gente vai entrar na parte de pasteurização. A parte de pasteurização nada mais é que você pegar todos os ingredientes que já estão pesados, misturar, fazer o aquecimento até 75 graus para você garantir a qualidade do alimento, a segurança alimentar, eliminar qualquer micro-organismo que possa fazer mal para o consumidor e, principalmente, melhorar também a qualidade do sorvete, a cremosidade e a maciez do produto. Eu queria que você falasse mais para a gente sobre a linha mais saudável, mais fitness. A Palititas tem essa preocupação? Excelente pergunta. A Palititas tem, sim, essa linha funcional, essa linha diferenciada para pessoas que buscam uma alimentação mais saudável, inclusive uma linha completa, por exemplo, um picolé zero açúcar, um sorvete zero açúcar, uma linha de produtos, fonte de fibras, zero lactose, açaí zero açúcar, com granola zero açúcar, picolé de ameixa, fonte de fibra. Uma linha bem variada. Uma linha bem variada. Vocês estão montando picolés aqui. Isso, agora o pessoal aqui está fazendo a produção de picolé, de brigadeiro, um dos maiores sucessos aí da Palititas. E começa novamente pela calda base. Ela é saborizada com o sabor de brigadeiro, ela é caracterizada com o sabor de brigadeiro. De lá, ela vem para o processo do maquinário. Esse maquinário, ele injeta a calda numa forma, essa forma, ela é congelada parcialmente. Posteriormente, é injetado o recheio de brigadeiro. Esse picolé recebe os palitos para ele ser extraído. E depois, ele está pronto para você banhar na cobertura, na cascata de chocolate, para estar valorizando aquele famoso brigadeiro. Aqui já é a fase final, né? Aqui já é quase o processo final da produção de um picolé. Aqui, estamos embalando o picolé na embalagem dele. Nessa embalagem, ele vai ser encaixotado em uma caixa de 26 unidades. E para lá, vai para o túnel de congelamento, que é onde ele vai terminar de ser congelado e armazenado. Felipe, capacidade de produção hoje da fábrica, aqui não para, né? Aqui não para. Aqui a produção, ela está todo vapor justamente para atender a demanda aí do Estado e de outras regiões também. Atualmente, estamos produzindo em torno de 100 mil picolés por dia, mas temos uma projeção para os próximos dois anos atender a faixa de entre 250 até 300 mil picolé por dia. E para atender esse aumento de demanda, são muitos cuidados especiais, né? Realmente, são muitos cuidados. Dentro da produção, a gente tem que sempre se preocupar com a higiene, né? Tanto dos funcionários quanto das instalações. E a gente constantemente revisa os nossos processos com foco na produtividade, mas sempre tomando muito cuidado para não afetar na qualidade do produto, porque esse é o nosso principal objetivo. Anderson, qual o objetivo hoje das paletitas? É ser o produto de referência aqui dentro do Estado como o gelado comestível. Por isso, nós buscamos tanta qualidade nos nossos produtos. E temos uma meta em dois anos ser o produto, ser a marca de referência de gelado comestível. Pessoal, as paletitas sempre têm novidade, hein? Vocês vão provar um lançamento que nem está no mercado ainda, né, Anderson? É isso aí, pessoal. Nós temos muito orgulho de apresentar no programa Chefes Família o primeiro picolé do Brasil que não derrete. Está aqui. Sensacional, né? Muito legal. Muito legal mesmo. Tem um gosto de picolé, né? Que ainda tem um gosto de picolé. Fica bacana. Normalmente nossos filhos tomam um banho de picolé, então eu já lembrei do meu filho. Acabaram os problemas. Aqui é a produção de sorvete, né, Anderson? É. Essa área aqui é onde nós produzimos as massas, né? Que são os sorvetes, os açaí. E nesse momento nós estamos falando aqui da produção que está acontecendo, que é o sorvete de Intense, que é o lançamento nosso do final de ano, que é o produto assinado pelo chefe e também faz parte do programa Chefes Família, claro. Morango com leite condensado. Uma sobremesa que está no mercado, já está disponível e graças a Deus está um grande sucesso. É melhor provar e avaliar bem esse sabor, hein? Olha a dica que eu estou dando. Né, Anderson? Está delícia, cara. Você acertou em cheio. Anderson, aqui foi onde tudo começou, né? Foi, foi. Nós começamos há sete anos atrás com açaí. E é o nosso xodó, é o nosso orgulho. É um prazer continuar com um produto com a mesma qualidade que se tem há sete anos. A Paletitas veio em 2014, né? Começou em 2014. Hoje é a nossa marca principal, a marca que nós temos uma linha de mais de 130 itens, mas tudo começou com açaí. A Paletita! Teve gente que voltou bem mais gordinha dessa visita, hein? Ai, ai. No próximo bloco tem eliminação no programa. Vamos saber se a Cláudia Mariel ou o Diego Medeiros segue na disputa. Mas antes, uma dica especial do Cicobi pra você. Já imaginou abrir sua conta em uma instituição financeira realmente diferente, com taxas menores, atendimento inigualável e digital, e onde você participa das decisões e resultados? Então, basta usar o celular. Baixe agora o aplicativo Faça Parte do Cicobi. Com ele você faz tudo o que precisa para abrir sua conta de um jeito moderno, rápido e prático. Como o Cicobi, disponível para os Android e iOS. Cicobi, faça parte! Cicobi, faça parte! Com o Tideão e Mariel, com o Diego. Fala comigo não! Fala comigo não! O mundo é bem redondo, tá? Ele dá a volta. Aguarde! Estamos de volta e chegou a hora de definição no programa. Vamos saber quem são os quatro semifinalistas do Chefe de Família 2017. A Cláudia e o Diego estão no sal e estão na disputa para continuar no programa. O que a gente vai saber agora? A gente vai saber agora. Primeiro, uma pergunta. E todas as pessoas que foram para o sal com ele não voltaram. E naquela hora ali, eu falei, ai meu Deus. Bateu o desespero. Bateu o desespero, né, chefe? Foi por isso. Nada, depois ele entendeu. Nada com ele, nada para cozinhar com ele. Nada disso. É porque, assim, está muito perto da final e de repente você fala assim, poxa, será que meu sonho está fugindo, né, está escorrendo pelos dedos? Mas na hora em que você tem o seu maior desafio, é o momento que você também descobre o quanto você é forte. Que você é mais forte do que você achava que era. Bom, a gente vai saber daqui a pouquinho do resultado. Você está confiante que vai ganhar, Diego? A gente faz um trabalho para ganhar, sempre. A gente tem um objetivo aqui e o meu objetivo é ir até a final e vencer o programa. Então, eu trabalho persistente para alcançar isso. Bom, vocês dois estão bem pertinho da final. A gente já está aqui, numa fase de decisão realmente. Mas eu vou ter que revelar agora quem continua no programa e quem vai ficar por aqui. Para deixar a disputa do título de chefe de família 2017. É uma longa caminhada até aqui, foram muitas provas, muitas votações. Como vocês mesmos falaram, são muitas noites em busca por votos. É uma caminhada difícil de conseguir chegar até aqui realmente. Muitos ficaram pelo caminho. 16 participantes, nós temos aqui somente 4 que irão ficar na semifinal. Vocês já estão entre os 5 melhores do chefe de família 2017. Mas agora chegou a hora e eu vou revelar quem continua no programa. Vamos ver quem foi o mais votado. A hora é agora. Respira fundo. Porque o nome que estiver aqui, ele vai estar na semifinal do chefe de família 2017. O mais votado foi o Diego com 50,6%. Valdir, quase empate. Quase. 49,4% os votos. Diego, parabéns. Você está na semifinal. Obrigado, queria agradecer também a Cláudia. Que foi uma adversária muito justa comigo. A gente sempre conseguiu confraternizar aqui e a gente não deixou isso na votação também interferir nessa relação da gente. E vamos lá, vamos seguindo aí. O caminho é chegar à final, se Deus quiser. A gente vai vir. Parabéns. Obrigado. Valeu. Valdinho. Realmente chegar tão pertinho e não continuar, é difícil? É muito difícil, chefe. Mas os bons vencem. Mas só os fortes são capazes de perder. Perder, entre aspas, porque eu dei o meu melhor. Claro que eu acreditava que eu estaria lá, que o título chefe de família seria mesmo. Eu não entrei aqui pra nadar, nadar e morrer na praia. Mas como eu falei a minha palavra anterior, eu acredito muito que não era pra mim. Por algum motivo que eu não sei e não vou entender agora. Lá na frente eu vou entender. Quero te agradecer muito, porque você realizando o seu sonho, você também permitiu que a gente realizasse o nosso. É um prazer. E eu não vou levar o título de chefe de família, mas eu sou chefe de família, independente do título. E eu vou estar lá na primeira fila do curso de gastronomia. Essa semana meu marido, eu tava tão assim, no desespero. Ele falou, Cláudia, quanto que é essa pós-graduação? Eu vou pagar essa pós-graduação, pelo amor de Deus, vai descansar. Você vai ficar doente desse jeito. Então, bichinho, prepara aí. Eu tô fazendo a minha inscrição amanhã. E é isso. Olha, um beijo no coração de cada um de vocês. Parabéns, Cláudia. Parabéns, parabéns. Viu? Vou pegar você. Beijo. Eu não sei amar pela metade. Não sei viver de mentiras. Não sei voar com os pés no chão. Sou sempre eu mesma. Mas nunca serei a mesma para sempre. Hoje o recado é para você que tá com a família crescendo. A maternidade Unimed Vitória tem uma equipe de médicos e enfermeiros 24 horas à disposição das gestantes e seus bebês. É isso mesmo. O pronto-socorro é 24 horas para obstetrícia e ginecologia. Viu só que maravilha? A estrutura é tão completa que foi até uma das maternidades escolhidas pela ANS e pelo Hospital Alberta Einstein para participar do projeto Parto Adequado. Acesse então unimedvitória.com.br e confira todos os detalhes. Maternidade Unimed Vitória, a melhor proteção para você e seu bebê. Bom, e tá definido. Vocês quatro são os semifinalistas do Chefe de Família 2017. Parabéns a todos. São merecedores de estarem aqui. A partir de agora, a regra mudou. Não tem mais o voto popular. Quem vai julgar vocês são os nossos jurados técnicos. E no próximo bloco, você de casa vai acompanhar a primeira prova que começa a definir o destino de cada um de vocês. Quem será que vai para a final do nosso programa, hein? Daqui a pouquinho você vai saber. Mas antes, eu tenho uma dica saborosa da Cofrio para você. Olha, linguiça de penil para churrasco, só se for Cofrio, hein? Simplesmente é a melhor do mercado. É suculenta, macia, saborosa. Com ela você se torna um churrasqueiro de mão cheia e faz aquele churrasco, ó, de arrebentar a boca do balão. Então você já sabe, linguiça para churrasco só se for Cofrio. Porque Cofrio é sabor a toda prova. Estamos de volta e eu estou aqui com o cheque do Cicobi com valor de 10 mil reais. E quem vai ganhar vai ser o chefe de família 2017. Todo mundo querendo esse cheque aqui, né? Pera aí, calma aí, que para ganhar isso aqui, ó, primeiro tem que ganhar o título. E a lei do cheque vai ganhar uma bolsa de estudos integral no curso de gastronomia na Universidade de Vila Velha. Um grande prêmio, hein? Bom, a gente já vai começar a ver as provas que vão definir o destino de vocês. Lembrando que não tem mais voto popular, vocês serão julgados pelo júri técnico da segunda prova. Mas antes, tem a primeira prova do programa. E a capacidade de memorização vai ser fundamental nessa prova. Vocês vão acompanhar agora. Chegou então a hora da prova que vai dar uma grande vantagem para um dos nossos competidores. É uma prova de memorização. Temos aqui um painel com os produtos sorvetes paletitas. E vocês irão memorizar esses produtos e identificá-los. Estão sempre em duplas. Aquele que completar o painel em menor tempo vai ganhar essa prova. Diego, você tem 15 segundos para começar a memorizar o painel. Pode virar. Tempo. Virou? Começou a valer o tempo para você, Diego. Açaí com morango paletita. 3 11 4 20 5 12 7 1 7 com 15 7 7 com 15 14 com 17 18 com 8 18 com 9 9 com 17 10 Banana com a veloura 16 com 14 6 Baltini com 18 Palebrito 19 com 8 Palebrito e 1 com 10 1 com 10 Paletitas Intenses, chefe de família by Alessandro Elia Tempo encerrado Já podemos iniciar a prova. É com vocês, Del. 2 de 15 Não. Fala, né? É 15 e 7 Desculpa. 1 e 18 4 4 Pelo 4 Pelo 4 também 4 e 20 Supe N Vira o 12 Vira o 5, né? Então, né? Um bom sorvete para edicional Vira o 6 13 14 6 e 14 17 9 18 11 16 14 10 3 10 2 19 8 13 2 1 10 3 3 3 6 3 3 3 3 3 3 11 Açaí 0 E 6 18 Qualebrito Ok Terminou a prova Já pode iniciar, Isa Dez Dez E um Cinco Sorvete Intense, chefe de família Cinco Baile, Sandro Heller Doze Cinco E doze Quatorze Quatorze Dezessete Seis Dezoito Dezessete Quatro Vinte Quatro Três Dezenove Onze Três Nove Dezessete Sete Quinze Dois Dezenove Não, treze Dois Oito Dezenove Dois treze Açaí com morango Pode falar Número três Número quinze Número sete Número dezoito Número sete quinze Número dezoito Número grego Pode falar Número onze Número três Açaí zero Número um Número dez É o lançamento da Paletitas Intense, chefe de família Alessandro Heller Número catorze Dezesseis Quatorze É o crunch Valtini Seis Quatro Nove Dezessete Isso Banana 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 Covelã Seis Dezoito Paleblito Dezenove Cinco Doze Cinco É o bombom de sorvete tradicional Quatro Vinte Supremo Dezenove Oito Chegou a hora de revelar o resultado da prova, hein? Mas antes eu tenho uma dica super bacana pro pessoal de casa Você pode participar ao vivo da grande final do chefe de família É isso mesmo Acesse agora o jornal online Folha Vitória E preencha o formulário dizendo que você quer participar dessa grande final Eu vou estar ao vivo numa live do Folha na quinta-feira E vou sortear dez convites pra você aí de casa Que promoção bacana, hein? É você e o chefe de família Tá na hora de revelar o resultado da prova E esse resultado, vou falar uma coisa pra vocês Vai dar uma grande vantagem Lembrando que hoje a gente vai definir os três finalistas da grande final Do chefe de família, hein? Tá com a mão no título Vamos saber agora E quem fez a prova de memorização com o menor tempo Foi... A Isabela Com dois minutos e três segundos você conseguiu revelar os produtos da Sorvete Paretitas Parabéns, Isa Você vai ter cinco minutos a mais na prova que vai definir os finalistas do programa Uma super vantagem E essa prova você vai acompanhar tudo Ponto por ponto Daqui a pouquinho Vou pra um rápido intervalo comercial No próximo bloco eu tô de volta Com muita emoção Se segura aí, hein? Fim de ano combina com família reunida E momentos assim merece um toque de sabor Como da ave especial Chicken Fest Com tempero suave e um sabor delicioso A ave especial Chicken Fest é macia, suculenta e super prática de preparar Procure nos melhores supermercados da cidade Compre e deixe seu Natal ainda mais saboroso Só a festa de fim de ano fica muito mais gostosa com o Chicken Fest Um produto com a qualidade da Kifrango Estamos de volta Chegou a hora da prova que vai definir o destino dos nossos competidores É a hora, hein? Bom, essa prova vai indicar os três finalistas do Chefe de Família 2017 Até eu tô ansioso com essa prova, tá? Imaginamente Bom, no bloco anterior o pessoal de casa acompanhou a visita que vocês fizeram Lá nas sorvetes paletitas E conheceram o processo de produção do sorvete, da paleta, do açaí e muito mais, né? Com certeza foi muito gratificante e foi muito enriquecedor pra vocês Gostoso, né? Sem dúvida Bom, e gostoso também, né? Saboroso Bom, tá na hora da prova e os jurados, ó, são mais que especiais Vou iniciar pra minha esposa, Cintia Morim Que é formada em gastronomia na Universidade de Vila Velha Tem um pós-graduação na Itália E é chefe de cozinha do restaurante Heller Juntamente comigo e com o Roberto Heller Em especial, ela faz um trabalho na área da confeitaria e na doceria lá Bom, vamos ver o que vocês vão apresentar pra ela, hein? Olha lá, hein? É a patroa Responsabilidade Bem-vindo, Cintia Obrigada Boa sorte pra vocês É um prazer estar aqui e eu quero ser surpreendida Espero que sim Bom, o Felipe Sato, vocês já conhecem Ele é formado na Universidade do Sorvete em Bolonha, na Itália Sabe tudo de sorvete E é o chefe de produção lá das paletitas Inclusive, um dos grandes responsáveis por isso aqui, né, Felipe? Batalhamos muito em cima desse produto, né? Oi, Alessandro É um prazer estar aqui De sorvete a gente entende bem E ainda mais especialmente sorvete intenso, morango, leite polensado Que foi elaborado com muito carinho aí pra sorvete paletitas É verdade Ficou realmente muito cremoso, com sabor muito agradável Sem dúvida o pessoal de casa vai adorar Já tá gostando, né? Que a gente já tá sabendo, né? E o último jurado dessa prova é o Anderson Mamoy Que é o diretor das paletitas Que quer ver o que vocês vão aprontar com o sorvete dele, tá? Pois é, Alessandro Eu tô muito ansioso pra poder experimentar o que eles vão preparar pra nós A sorvete paletita sempre prepara inovações Tudo muito diferente E o que nós vamos degustar nessa prova Eu espero que seja sempre inovação Bom, vamos ver isso daqui a pouquinho Olha só Essa prova, o tema é Petit gâteau É isso aí Vocês vão ter que preparar um petit gâteau Lembrando que tem que estar harmonizado Com sorvete morango, com leite condensado Sorvete intenso nas paletitas Estão prontos? Prontos Sim Olha lá, hein? Tá na hora da prova Vamos acompanhar Tá na hora da prova Diego É com você Beleza Essa prova define quem vai pra final Então, dedicação ao máximo Vamos lá, Diego Cinco minutos de prova, hein? Beleza Vamos lá, vamos correr Olha o tempo Já conferiu a temperatura do forno Já, já Tá tudo certinho aqui Beleza E aí, Diego E aí Certinho? Certo E a harmonização com sorvete? Pensou nela, nos ingredientes? Vai casar bem? Pensei Por isso que eu peguei um meio amargo Já que a gente tem um leite condensado do sorvete Eu pensei num chocolate já meio amargo Justamente pra isso Pra dar uma quebrada E o prato ficar mais equilibrado Hum Harmonização bacana, gente Perfeito Lembrando que pra essa prova Você vai utilizar O sorvete intense O sabor morango com leite condensado Que é um lançamento da Paletitas O sorvete chefe de família Assinado por mim Quero ver o carinho aí, hein? Com certeza, chefe Vamos, Diego Dois minutos pra acabar a prova 15 segundos, Diego Bora Aperta o passo aí Tempo Beleza É, Diego Tá pronto Chegou a hora da avaliação, hein? Vamos torcer agora pra estar o paladar desejado, né? Vamos ver Pode provar Eu achei que harmonizou legal também É Achei que teve Muito pouquinho sorvete Talvez se eu comesse todo aqui no caso Não daria sorvete pra acompanhar todo o bolo, né? Até o fim o bolo A proporção É, a proporção tá um pouco desigual Mas, é Quebrou um pouco doce Tanto a O coulis de morango Quebrou um pouco doce do sorvete Do bolinho Acabou harmonizando tudo Muito gostoso Bom, a apresentação também ficou bacana Eu acho que poderia ter detalhes a mais na apresentação Mas vamos ver o que vem por aí Parabéns pela execução Muito obrigado Valeu Parabéns Parabéns, Diego 25 minutos pra fazer essa prova, hein? Dá tempo Vai lá Preparando a parte final Fazendo já uma finalizaçãozinha Mas vamos assar esse pesgator? Vamos assar, vamos E o tempo de assar? Vamos botar ele agora pra assar Fazer a massa pra poder assar Não esquece do tempo de forno, Gedeon A do chão Já tem 10 minutos de prova Show Gente acompanhado no programa, cara Você tem capacidade de surpreender Obrigado Faltam 5 minutos pra terminar a prova Acredita que dá pra finalizar bem essa prova ainda Eu acho que é a sobremesa mais importante da sua vida, hein? Com certeza Sobremesa não O prato mais importante da minha vida Que eu já fiz até hoje Tá aqui E ele vai sair Deu, 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 deu Deu, deu Vamos lá, vamos montar Tira o bolinho Dá pra não se queimar, hein? Parou? Parou Uma sobremesa bem simples Tempo Chegou então a hora da avaliação, hein? Vamos ver se o seu petit gâteau ficou realmente bem especial E vai agradar os nossos jurados Vamos ver Essa é a hora Tem que fazer o tradicional Pode provar Filião, a sobremesa tá com uma apresentação simples É bacana Petit gâteau, ponto, bom É... Em relação ao farofa que você fez aqui O sal, ele dá um contraste também com o doce Isso aí é bacana Virar uma apresentação simples Produto gostoso Daqui a pouquinho a gente vai saber se você vai pra final ou não, meu amigo Se você quiser Vai aguardando aí Vamos ver Isabela, tá pronta? Pronto Essa prova define quem vai pra final, hein? Vamos lá? Vamos Vamos, Lamas Tempo na tela Lembrando que você tem mais 5 minutos Que é a sua vantagem nessa prova Ok, chefe Isabela, já foram 5 minutos, hein? Ok, chefe Isabela, tudo bem por aí? Tudo bem por enquanto Resolviu bater na batedeira? Mesmo No invés do fuê Resolvi pra agilizar, né? Entendi Você tá trabalhando com chocolate todo amargo? Meio amargo Meio amargo Ok Todo meio amargo Prefiro Sorvete, ele já tem o açúcar próprio Tá pensando na decoração disso aí? Já 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 Tô sentindo você mais calma hoje Acho que esse 5 minutos de vantagem fez a diferença aí, né? Fez um pouquinho Costuma derrubar um pouquinho mais de coisa Hoje tá calma Tá vendo? Nem quebrei nada ainda Mas tá em tempo ainda Isso aí Boa sorte Muito obrigada Enquanto você for assar, pensa na decoração Você tem um monte de coisa na bancada ali Muita opção Mas tá bem legal Boa sorte, viu? Obrigada Isabela, vamos correr, hein? Faltam 5 minutos Correndo, chefe Você teve bastante tempo Mas não é a vida toda, não, hein? Não mesmo Como é que tá esse bolinho? Tá chegando no ponto? Tá bem legal Tá igual uma barata tonta pra lá e pra cá Calma aí Agora, bora Vai acabar o tempo, hein? Calma aí Pelo amor de Deus Vai acabar o tempo, vamos lá Bora, minuto final 5, 4, 3, 2, 1 Tempo, Isabela Chegou então a hora da avaliação, hein? Vamos ver como é que você saiu Sufoco, hein? Putz Os 5 minutos te ajudou bastante aí Muito Vamos ver Pode provar É, Isabela O petit gator Sem dúvida nenhuma Tá perfeito no sabor A apresentação dele Deixou muito a desejar Você trabalhou bastante Fruta, nozes, cobertura Mas gostaria de receber sabor Desse petit gator na mesa Beleza Grande elogio Obrigada Vamos ver se vai te garantir Uma vaga na final do chefe de família Isso a gente vai saber daqui a pouquinho Chegou a hora da prova Você vai ter 25 minutos pra fazer essa prova Podemos? Podemos É agora Vai lá Já temos 5 minutos de prova Atento ao tempo, hein? Tchau Tchau Você esteve lá na fábrica da Paletida, Jane? Eu estive Maravilha Muito satisfeita com tudo que vi É Nossa A fabricação desse sorvete aqui Um orgulho pra gente Que participa do chefe de família É, um orgulho capixaba Um orgulho pra gente Muito feliz com tudo que eu vi lá Muita coisa diferente lá, Jane? Muita coisa diferente Muita coisa Muito capricho Gostei muito do que vi Tempo, Jane Tempo Tempo Acabou Chegou a hora então de saber Se você garantiu vaga ou não, hein? Inspira fundo Que vem avaliação por aí Pode provar Realmente o petit gâteau Tá líquido dentro Tem uma casquinha por fora Não virou um bolo Como a gente queria A crocância fez toda a diferença Porque a gente tem o sorvete Que é cremoso O bolo que tá líquido E o crocante fez toda a diferença Eu achei muito doce Mas como você mesmo lembrou Eu acredito que faltou Uma pitadinha de sal aqui Talvez não exatamente o sal No petit gâteau Ou em qualquer outro Aqui na fruta Dá uma quebrada na acidez Mas talvez se a sua farofinha Tivesse um pouquinho de sal Teria ressaltado Terminadas as provas Chegou a hora de saber A nota dos jurados Mas antes Olha essa dica especial pra você Para o chefe A maior recompensa É a satisfação De quem experimenta A sua criação E pensando nisso Eu e a Paletitas Preparamos a mais deliciosa Sobremesa Um sorvete intenso De morango Com leite condensado Ó É uma delícia Eu garanto Sobremesa oficial Chefe de família É sorvete Paletitas Um sabor Pra cada momento E chegou a hora A hora da definição Do programa A hora mais esperada Por você E sem dúvida A hora mais esperada Por vocês A gente vai saber Agora Quem tá na final Do chefe de família 2017 Uma longa caminhada Até aqui Mas somente Três de vocês Vão pra essa final E a receita Que definiu tudo isso Foi avaliada Pelos três especialistas Aqui hoje Claro que teve uma Que se destacou ainda mais Os critérios Foram sabor Criatividade Textura Harmonização Dos sabores Do bolinho E também Do sorvete E a gente tem O resultado final As considerações Pro vencedor Então Ao nosso ver O conjunto de fatores Que foi avaliado É O que se saiu melhor Foi um conjunto De sabor E Harmonização Do prato Que se destacou Pelo sabor Do bolinho E o sabor Do sorvete Bom A gente tem O resultado final A classificação Não foi unânime Uma votação Mas o primeiro lugar E aquele que já está Na final Do chefe de família Espera fundo Que já tá na final Tá pertinho Do título Vai ganhar 10 mil reais Se ganhar esse título Em uma bolsa de estudos No curso de gastronomia Na Universidade de Vila Velha Quem tá na final Do chefe de família 2017 É você Isabela Parabéns Você tá na final Primeiro lugar Nessa prova Já tá classificada Pode aguardar Obrigada O que você acha Disso tudo O que você acha Do seu desempenho Acho que poderia ter sido melhor Mas o tempo A pressão Eu tentei entregar O melhor trabalho Que No tempo Deu Obrigada Vamos lá Que ainda faltam Duas vagas Para essa final Os três competidores Um vai estar eliminado hoje Vamos ouvir os critérios avaliados Para o segundo lugar Felipe Segundo colocado Teve uma A melhor apresentação Bateu na trave Quase ganhou Quase ganhou Em relação ao sabor Faltou Algum toque Em relação A um pouco De menos dulçor Mas fez um excelente trabalho Olha lá Quem tava ali É o Felipe Sato Que é formado Na Universidade de Sorvete Lá em Bolonha Na Itália É o chefe de produção Das paletitas Faz um trabalho Excepcional Referência No Brasil Parabéns Felipe Quem vai pra essa final É você, Jane Parabéns, Jane Você tá na final Obrigada Obrigada Isso significa muito pra mim Muito obrigada mesmo Parabéns O que você espera agora, Jane? Espero vencer Eu não voltei Pra perder Voltei pra vencer A Isabela que se cuide Chegou a hora, hein? Não dá pra correr mais A final vai ser ao vivo Direto do Teatro Da Universidade de Vila Velha No próximo domingo E aí, Diego? Lutamos, né? Até aqui Até o final E com certeza Que a gente fez O melhor que a gente pôde Com certeza Esteve junto Nessa caminhada toda É verdade, né? Eu e o Joderão A gente fez Todas as provas juntos Todas as provas juntos E a final Sempre final foi junto também Com um amigo que a gente leva Com certeza Dependendo do resultado É isso aí Amizade Os laços que foram feitos Aqui no Chefe de Família Com certeza Eles vão continuar Eles vão continuar Respira fundo E chegou a hora E quem é o último finalista Do Chefe de Família 2017 Eu vou deixar o Mercê falar Respira fundo também Que a responsabilidade Não é fácil não Foi uma diferença muito pequena Entre o terceiro e o quarto Melhor Mas nós conseguimos apurar Uma grande satisfação De dizer que O Gedeão está na final Obrigado Obrigado, Deus Está na final, Gedeão Parabéns Acreditar muito Não sou eu, gente Muito obrigado, cara Você é o cara Um bom competidor Uma boa pessoa É uma boa pessoa, gente Para aqueles que talvez Achavam que não Mas é um amigo meu Um amigo meu Todo mundo gosta De uma bela coxinha, né? Mas o que a maioria Das pessoas não sabe É que a farinha de trigo É um ingrediente Super importante Para a receita Para fazer aquela massa Gostosa e macia Tem que seguir direitinho Passo a passo E também usar Ingredientes de qualidade Então já sabe Para preparar Uma deliciosa coxinha Escolha a farinha de trigo Regina E você vai ver Que dá para fazer Em casa Uma receita simples Com cara de chefe Regina Faz parte da sua família Diego, todo o programa Eu finalizo Pedindo para o competidor Retirar o uniforme Mas dessa vez é diferente Você é digno Obrigado Parabéns Senhor vencedor Obrigado Complemento seus amigos Obrigado Obrigado a todo mundo Que torceu comigo Minha família Minha esposa Todo mundo que esteve comigo Muito obrigado Só eles sabem O que eu passei Então muito obrigado Então tá aí Tá definido Os finalistas Gideão A Jane A Isabela Vão fazer a grande final Do Chefe de Família 2017 E você vai acompanhar Tudo Ao vivo Domingo que vem 10 horas Aqui No Chefe de Família Tchau 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 Tchau